Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos ver qual as melhores práticas para escrever e manter o nosso código CSS limpo e organizar. A primeira delas é seguir um name convention ou convenção de escrita. Cada pessoa em um time fazendo um projeto pode aderir a um tipo de convenção e isso pode deixar o nosso código bagunçado. O melhor a se fazer é que todos sigam um tipo de convenção. E a primeira delas é kebab case, onde a primeira letra da primeira palavra é colocada em minúsculo, separando cada palavra por um traço e a primeira letra de cada palavra subsequente em letra maiúscula. Temos camel case, onde a primeira letra da primeira palavra é minúscula e a primeira letra de cada palavra subsequente é maiúscula. Temos também pascal case, onde a primeira letra de cada palavra é maiúscula e por último esse tipo de convenção que não possui um nome, mas onde separamos cada palavra por um underline. Outra prática é criar sessões lógicas no seu stylesheet. Por exemplo, nós temos uma sessão de tipografia, onde podemos colocar a font family de nossos headings, podemos criar uma sessão para o menu de navegação, outra para os botões, outra para os cards e outra para os formulários. Com isso deixamos o nosso código organizado. Outra prática é não utilizar seletores muito específicos. Aqui nesse exemplo, criamos um menu de navegação bem simples, com uma div com classificação de nave, uma lista não ordenada com classificação de items e dentro dela três itens de lista. Se nós desejarmos colocar algum estilo em nossos itens de lista, nós iríamos iniciar com a nossa div com classificação de nave, colocando o filho direto que é a nossa lista não ordenada com classificação de items e o filho direto dela que são os nossos itens de lista. Vamos analisar a especificidade do seletor. 23 é muito alto. Então vamos passar o mouse aqui em cima e perceba que nós temos selector specificity 23, 2 e 3. Isso significa que nós temos duas classes que são nave e items e nós temos três seletores por elemento. Então dois seletores por classe e três seletores por elemento, que são a div, a lista não ordenada e o list items. Antes de eu começar a mostrar para vocês como melhorar isso, vamos dar um zoom aqui no nosso Visual Studio Code, perceba que está muito pequeno. Para isso nós apertamos Ctrl e mais, perceba que está aumentando e mais uma vez. Então apertamos Ctrl e mais. Se você estiver usando um computador Macbook, você pode apertar, se eu não me engano, é a tecla Mac e mais. Deixa eu ver se não está muito grande também, porque nós vamos colocar alguns códigos aqui dentro. Perceba também que nós temos aqui essa documentação mostrando aqui para nós. Nós também podemos colocar aqui no index. Nós recebemos a documentação referente e isso acaba atrapalhando um pouco quando nós estamos criando o nosso código. Então para tirar isso, você pode vir aqui em File, Preferences e Settings. Se o seu Visual Studio Code não estiver com o zoom, estará assim para você. Então você vem aqui em File, Preferences e Settings. Aqui você pode digitar Hoover e aqui você precisa clicar nessa opção aqui, Editor, Hoover, Enable. Então eu vou deselecionar. Vamos ver o que acontece. Então agora se eu passar o mouse, perceba que nós não recebemos a documentação. E essa linha aqui que está embaixo das nossas regras de CSS, aqui da nossa seletor, é porque nós não temos nenhuma propriedade. Então eu vou colocar aqui uma propriedade qualquer só para tirar aquela linha. Então vamos começar a organizar o nosso código. A primeira coisa que eu quero fazer é remover esse símbolo aqui de Direct Child. Porque o nosso código está sabendo muito da nossa estrutura lá no HTML. Então caso um dia eu queira colocar, por exemplo, essa lista não ordenada dentro de outra div, se nós tivermos aqui o nosso seletor de Direct Child, que é o filho direto, nossas regras de CSS não irão funcionar, porque a nossa lista não ordenada com classificação de Items, nesse caso não seria mais um filho direto da nossa div, se nós enveloparmos essa lista não ordenada em outra div. Mas isso não quer dizer que nós nunca devemos usar filhos diretos, Direct Child, mas nós devemos evitar ao máximo. Outro problema que nós temos aqui é que a nossa regra de CSS sabe dos nossos elementos que nós estamos usando. Por exemplo, aqui nós temos uma div com classificação de nave. Digamos que no futuro eu queira trocar essa div aqui por o elemento nave. Então a nossa regra de CSS não funcionaria mais. Então o que nós podemos fazer é tirar o elemento em si. Então agora nós temos uma classificação de nave, uma classificação de Items, e aqui nós temos o elemento List Items. Então o que nós podemos fazer com esse elemento de itens de lista? O que nós podemos fazer é dar uma classe para esse item de lista. Então eu vou colocar aqui Item no singular, e aqui no nosso HTML eu vou colocar a classe para os nossos itens de lista que eu coloquei lá no CSS que foi Item. Então no futuro, caso a gente troque esse elemento, a nossa regra ainda funcionará. Nós podemos fazer isso mais simples ainda. Nós não precisamos desse seletor aqui, dessa classe Items, porque desde que nós temos um elemento com a classificação de Item dentro do nosso elemento com classificação de nave, isso aqui funcionará perfeitamente. Mas existe um problema aqui que nós podemos ter caso nós deixamos a nossa regra de CSS assim. Por exemplo, digamos que alguém colocou aqui uma regra de CSS mais geral para o elemento que tem classificação de Item. Por exemplo, background color de gold. Como resultado, os nossos itens de lista, a nossa lista não ordenada, ficaria com essa cor de fundo amarela. Caso você não queira essa cor de fundo, você teria que vir aqui e colocar background e colocar none. Com isso, nós conseguimos tirar essa cor de fundo, mas você percebeu o problema? Nós tivemos que adicionar uma declaração aqui, uma regra de CSS para não fazer efeito essa regra aqui em cima. Mas digamos que a pessoa venha aqui e coloque que essa propriedade é importante. Então, isso aqui não faria efeito. Então, veja que nós voltamos com o fundo de cor amarelo. E daí, se você quiser tirar, você teria que vir aqui e colocar também a palavra important. Nós conseguimos tirar o fundo amarelo. Mas olha o problema, né? Nós estamos colocando o código só para tirar o código de outro local. Isso porque aconteceu que o nosso elemento Item vazou para este elemento aqui dentro do elemento nave. Então, o que nós podemos fazer é usar um prefixo nav-item. Eu vou tirar essa propriedade aqui, background, essa regra de CSS. E aqui nós temos qualquer elemento que tiver a classificação de item terá background color de gold. Eu também vou deletar essa important. Porque aqui, nesse caso, já não é mais referente somente o elemento com classificação de item. Ele precisa ter nav-item. Então, nós vamos aqui no nosso HTML e vamos adicionar nav aqui na nossa classe. Então, agora nós não temos a cor de fundo amarela. E perceba que o nosso código CSS ficou mais limpo. Nós também podemos tirar esse elemento nav daqui. Então, nós só temos um elemento agora chamado de nav-item. Então, agora vamos ver a especificidade desse seletor é apenas 10. Então, nós saímos de 23 para 10 limpando as nossas regras de CSS e organizando o nosso HTML com as nossas classes e elementos. Esse prefixo que eu utilizei aqui de nav é só para indicar que os nossos list-items, os nossos itens de lista estão dentro desse elemento com classificação de nave. Então, isso deixa o nosso código mais organizado, mais indicativo. Outra prática é tentar evitar ao máximo o uso da palavra chave important. Isso, na maioria das vezes, indica que você utilizou uma especificidade de seletor muito alta. Outra prática também é, por exemplo, digamos que aqui nós temos várias regras de CSS. Nós precisamos organizar por ordem crescente, né? Ordem alfabética. Então, o que nós podemos fazer é vamos selecionar todas essas propriedades. Você vai pressionar Ctrl, Shift e P e nós abrimos o nosso Command Palette. E aqui você pode digitar Sort e nós temos aqui Sort Lines Ascending. Você clicando, você vai organizar as suas propriedades por ordem alfabética. Outra prática é utilizar a herança de certas propriedades. Para mostrar essa herança de propriedade, aqui no nosso Nive Item, nós temos Font Family e nós temos Courier, Courier e Monospace. Então, digamos aqui que no nosso HTML, antes da nossa lista não ordenada, eu vou colocar um elemento Anchor e aqui eu vou colocar um link qualquer, uma classificação chamada de Nav, porque esse elemento está dentro do nosso elemento Nav. Então, vou colocar aqui Nav Brand e vou colocar aqui My Website. Vou salvar. E aqui no nosso Website, perceba que nós não temos a mesma Font Family dos nossos itens de lista. Então, o que nós poderíamos fazer é o seguinte, nós vamos aqui em cima colocar Nav Brand, que é aquele nosso elemento Anchor e aqui nós vamos colocar Font Family a mesma fonte. Então, o que aconteceu? Nós duplicamos a nossa propriedade Font Family. Então, nós podemos utilizar herança para diminuir o nosso código. E o que nós vamos fazer aqui é colocar o nosso elemento com classificação de nave. Vamos colocar Font Family para Courier, aquela mesma. E agora, nós podemos deletar essas duas regras de CSS que nós criamos. Porque o que vai acontecer? O nosso elemento principal é esse elemento aqui com classificação de nave. Dentro dele, nós temos esse elemento Anchor. Nós temos esse elemento que é uma lista não ordenada com itens de lista. Então, todos esses elementos que estão dentro do elemento principal irão herdar essa propriedade Font Family. Agora, perceba que nós temos todos os nossos elementos com aquela Font Family, mas com isso nós reduzimos bastante o nosso código utilizando herança. Uma coisa que nós podemos fazer para deixar o nosso arquivo CSS mais organizado e limpo é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Outra técnica que nós podemos utilizar se chama Object Oriented Model. Mas deixa eu mostrar para vocês com um exemplo o que significa isso. Digamos que uma parte aqui da nossa página você queira colocar um botão. Então, vamos utilizar o elemento Button e aqui dentro nós vamos colocar Sign Up. Quer dizer, se inscreva. Vamos colocar uma classificação para esse elemento e eu vou colocar de BTN que é uma abreviação de Button e aqui eu vou colocar BTN1. Vamos duplicar esse elemento só que agora é o nosso segundo botão então vamos colocar BTN2 e aqui vamos trocar Sign Up por Login. Agora nós temos dois botões aqui essa borda esse estilo já está vindo direto do navegador por causa do elemento Button. Mas vamos mudar isso. Aqui no nosso Style Sheet vamos selecionar o nosso primeiro botão então vamos colocar aqui BTN1 e aqui nós vamos colocar algumas propriedades. Para tirar aquela borda eu vou colocar Border 0 vamos colocar uma cor de fundo Background Dodger Blue vamos adicionar um padding de 1 RAM na vertical e 3 RAM na horizontal ficou um pouquinho grande deixa eu colocar 2 RAM isso 2 RAM é o suficiente vamos colocar Border Radius de 30 pixels e a cor do meu texto eu vou mudar para branco então beleza nós temos aqui o nosso botão número 1 nosso primeiro botão com esse estilo aqui agora nós precisamos colocar algum estilo para o segundo botão então vamos copiar esse código aqui essa regra de CSS vou colar e vou trocar a nossa classificação aqui ao invés de ser BTN1 será BTN2 só que eu quero modificar a cor de fundo nós vamos colocar Tomato e a cor do texto eu vou colocar Light Yellow pronto nós criamos dois botões diferentes então nós temos aqui o BTN1 e BTN2 mas qual que é o problema desse código que nós criamos aqui existem várias repetições perceba que a propriedade Border Padding e Border Radius foi duplicada então nós vamos entrar agora com Object Oriented Model para limpar e organizar o nosso código o que nós vamos fazer nós vamos separar Container de Conteúdo ou Esqueleto de Carcaça bom, esse esqueleto e Carcaça você não vai ouvir por aí fui eu que inventei isso aí mas eu acho que fica um pouco legal para explicar então nós temos o nosso botão e qual que seria o esqueleto desse botão qual as propriedades que nós utilizaremos para construir o esqueleto aqui nesse caso seria a borda o Padding e Border Radius já a Carcaça o corpo desse botão seria a cor do texto e a cor do fundo no mesmo caso aqui para o BTN2 tanto o Background quanto o Color o que nós podemos fazer é criar uma classe para ser o esqueleto o Container desse botão então vou colocar aqui BTN vamos colocar os nossos Card Braces aqui dentro eu vou copiar essas propriedades copiar não vou roubar e colar então aqui Border Radius e o Padding deixa eu colar aqui de novo pronto esse BTN2 eu vou deletar essas propriedades então aqui deixa eu deletar pronto então nós temos aqui o nosso esqueleto e nós temos a nossa carcaça chamada de BTN1 e BTN2 perceba que nós perdemos o esqueleto o que nós vamos fazer agora vamos adicionar essa classe BTN em ambos os botões então vamos aqui no index aqui nós temos BTN então nós adicionamos essa classe aqui vou salvar perceba que nós voltamos com o estilo de antes porém o nosso código ficou muito mais organizado ao invés de colocar BTN1 um nome comum de convenção a gente chama de BTN primary que é o botão primário e aqui nós temos o botão secondary botão secundário então nós perdemos aqui o estilo estamos somente com o esqueleto agora percebeu porque nós precisamos trocar aqui BTN primary e BTN secondary pronto voltamos percebeu que está muito mais organizado e agora lembra anteriormente que eu falei que nós podemos criar seções dentro do nosso arquivo então aqui eu vou colocar um comentário e vou escrever button quer dizer que essa seção no nosso arquivo CSS se refere aos nossos botões deixa eu mostrar outra coisa que nós podemos fazer para melhorar o nosso código e deixá-lo mais limpo utilizando variáveis customizadas eu vou deletar esse comentário aqui button só para nós temos uma melhor visualização do que nós vamos fazer e aqui nós temos a cor dodger blue eu vou trocar para hexadecimal só para você ter uma ideia do que nós estamos trabalhando digamos que essa seja as suas duas cores de fundo principal que você vai trabalhar no seu projeto tudo bem que aqui nós estamos usando hexadecimal mas imagine que seja uma cor um pouco mais complexa que não esteja aqui incluída no visual studio code você achou num site alguém passou para você e você precisou colocar em hexadecimal aqui com essas letras e números complicando mais um pouco então no decorrer do seu projeto você terá que usar essas duas cores de fundos várias vezes então você vai ter que ficar repetindo esse código aqui essa numeração hexadecimal então eu vou colocar aqui em cima um sudo elemento chamado de root que é a raiz do nosso elemento que é a mesma coisa do que o elemento html e todos os elementos irão herdar aquilo que está aqui dentro mas o que é isso para você não ficar repetindo esse hexadecimal o tempo inteiro você pode dar um nome a essa cor então vamos colocar aqui dois traços eu vou colocar background por exemplo primary e aqui o valor dessa variável customizada eu vou colocar o nosso hexadecimal 1e 90 ff e aqui eu vou colocar background secondary quer dizer a nossa cor de funda secundária e aqui eu vou colocar o hexadecimal dessa cor tomate aqui ff 6347 ff 6347 pronto então ao invés de nós ficarmos colocando toda hora esse código hexadecimal nós vamos usar a função var nós vamos chamar ela e aqui nós vamos incluir o nome da variável então nós vamos colocar aqui background primary vou salvar perceba que nós temos o mesmo resultado nada mudou na nossa página e aqui também ao invés de ficar repetindo esse hexadecimal eu vou colocar o var e vou colocar o background secondary você pode fazer isso também para por exemplo border radius nesse caso aqui nós vamos colocar o nome da variável pode ser border radius o mesmo nome da propriedade não tem problema aqui eu vou colocar um valor de 30 pixels e digamos que você queira vários elementos que tenha border radius de 30 pixels então ao invés de você ficar repetindo 30 pixels 30 pixels você vem aqui por exemplo border radius deleta tudo isso aqui chama o var e aqui você vê que já apareceu para nós aqui border radius então o var não é o var do futebol mas é uma função ele fez o mesmo efeito para nós então nós temos essa técnica de criar variáveis para colocar no sudo element root a última técnica que nós vamos ver nesse vídeo se chama ben ou block element modifier aqui eu construí 3 cart nós chamamos esse bloco aqui de cart bem básico mesmo a intenção dessa técnica não é css mas sim organização então aqui deixa eu mostrar um exemplo para vocês no site da team que nós temos aqui um card também tem um pequeno texto um título um texto aqui uma foto um preço e um botão para saber mais então eu construí 3 cards aqui digamos que é do site da team então temos o plano básico temos o preço aqui temos um badge isso aqui é chamado de badge temos uma descrição uma lista e um botão para conhecer mais para assinar então isso aqui que nós construímos é um bloco e dentro desse bloco nós possuímos elementos que fazem sentido somente dentro desse bloco então nós temos o bloco e dentro nós temos elemento daí nós dizemos block element modifier modifier que é o modificador nós vamos ver daqui a pouco como que nós podemos construir esse bloco chamado de card então vamos lá no visual studio code então aqui aqui no nosso elemento body eu vou colocar uma div com classificação de card e aqui dentro nós podemos colocar o header então esse header eu vou também colocar uma classificação poderia ser header mas aí ficaria muito genérico né nós precisamos que esse elemento header faça sentido dentro do nosso elemento card que é o nosso bloco então você poderia aqui construir uma classificação chamada de card header com o prefixo igual eu expliquei anteriormente mas utilizando bem nós separamos o bloco do elemento com dois traços aqui embaixo então esse header que nós estamos criando faz sentido somente dentro desse bloco que nós estamos criando chamado de card então nós temos aqui o nosso card e dentro nós temos o header específico para esse card dentro do nosso header nós podemos ter um elemento spam que nós iríamos colocar o preço daquele plano básico então como que nós vamos classificar esse spam por exemplo card e aqui vamos colocar header e aqui vamos colocar o preço por exemplo price não não precisa colocar tudo isso aqui esse header é desnecessário porque esse preço ele só faz sentido dentro desse card então nós colocamos aqui o bloco colocamos dois underlines para separar do elemento e aqui o elemento que nós estamos trabalhando que nesse caso é o preço e aqui nós teríamos outro elemento spam onde nós colocaríamos o nosso ciclo mensal ali aquele mensal então nós vamos classificar como card header mensal como aconteceu anteriormente não esse header é desnecessário porque esse ciclo mensal só faz sentido dentro do nosso card então bloco dois underlined elemento agora vamos criar o corpo desse card então aqui eu vou colocar uma div com classificação de card body isso quer dizer que agora nós estamos trabalhando com o body do nosso card e aqui dentro nós teríamos aquela lista e eu vou colocar aqui diretamente o nosso button então como que eu classificaria esse button eu colocaria isso aqui card btn não porque o btn ele é um bloco um elemento separado que pode ser usado em outras partes do nosso site ele não só faz sentido dentro desse card como também em outros lugares então nós podemos tirar esse prefixo aqui que nós colocamos card e agora que nós já vimos o bloco element está faltando modifier que é o modificador então perceba aqui que nós temos o nosso card e esse card do meio perceba que ele tem uma cor de fundo diferente dos outros então ele será o nosso modificador então é praticamente quase igual aquele negócio que eu expliquei do esqueleto e da carcaça então nós podemos criar um modificador simplesmente para trocar aqui o design do nosso card então como que nós faríamos isso nós já criamos aqui o nosso card e aqui lá no nosso CSS nós iríamos colocar um estilo diferente para esse modificador então nós colocamos dois traços e aqui digamos que seja um card popular aquele card específico do nomeio eu nomeei como popular então nós temos todos o design vindo do card mas modificamos utilizando o nosso modificador para trocar a cor de fundo então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha aprendido bastante e nos vemos na próxima aula valeu o 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 Legenda Adriana Zanotto